Você quer aprender como criar e bater metas no YouTube? Já pensou você aprendendo técnicas para ter ideias de conteúdo, escolher seu nicho, criar roteiros, ter mais views nos seus vídeos e apresentar tudo isso de uma forma única? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. É um curso completo, do zero até o avançado, para você conquistar seu espaço no YouTube, para você atingir as metas de monetização mais rápido, para você chegar como parceiro do YouTube mais rápido. E para você conhecer o curso é muito simples, basta você clicar agora no botão de saiba mais e você vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Aí na época que eu fui para o Rio, o que aconteceu? Eu conheci a Alê Seba, mãe da Jade Seba, sabe? E na época, eu não sei se ela está fazendo isso ainda, mas na época ela tinha um timezinho de influenciadoras. E ela, assim, foi muito aprendizado para mim, porque eu comecei a ir para a casa da Jade, ela me ensinava as coisas, ela falava, ó, Gabi, você tem que fazer isso e isso, você tem que postar assim, assim, assim. E aí, com ela, eu comecei a fazer algumas viagens com influenciadoras, tipo, a gente ia para a Angra, várias influenciadoras. E aí, começou, eu comecei a crescer mais, sabe? Você começou a entender como é que funcionava também. Mas eu acho que ela ainda tem isso, né, Lô? Eu acho que ela tem, não tem. Eu acho que mudou um pouco o formato do que era lá na época que eu entrei, mas, assim, foi incrível demais. Ela me ajudou muito. E aí, começou lá no Rio, assim. Só que aí, ela dava esse suporte, mas a pessoa tinha que ter uma assessoria e eu não tinha. Então, era, tipo, catando uma aqui, catando outra ali e era isso. Aí, quando eu estava quase mudando do Rio, eu fui para um Réveillon e eu conheci outra agência que chama a Saide. Saide? Sabe, a Saide? Você é da Saide? Sim, sim. É, eu conheci a Tati no Réveillon. Eu era. E ela falou, menina, você tem que ir lá para a Saide, não sei o quê. Eu falei, tudo para mim, é tudo que eu preciso, porque eu ainda estou perdida, assim, sabe? Eu já estava ganhando meu dinheirinho, mas era um negócio muito perdido. Sim, não era estruturado, né? Não era estruturado. Aí, na hora que eu entrei para a Saide, que transformou, aí eu abri minha empresa, aí eu fiz meu negócio, elas me explicaram tudo. E foi incrível, incrível, incrível demais. E já tiveram uma fórmula ali, já meio que pronta. Nossa, elas foram assim, tudo para mim. E é super organizada, super estruturada, né? Sim, sim. Aí que eu aprendi tudo. Elas fizeram um estudo sobre o meu conteúdo. Não, foi incrível demais para mim. Foi muito incrível. E ainda bem que... Calma, e isso então é bem recente, que você começou a trabalhar com internet. E ganhar dinheiro mesmo. É muito recente. Não parece, Gabi. Tem dois anos e pouquinho. Não parece. E parar para pensar que dois anos e pouquinho é tipo... Pandemia? Pandemia. Cara... Foi na pandemia mesmo que eu... Porque foi na pandemia que eu larguei minha faculdade, e eu larguei meu teatro, e foquei 100% no meu Instagram. E aí as coisas começaram a crescer, entendeu? Porque antes eu era muito dividida. Igual, fazer faculdade é muito importante. Eu ainda tenho vontade de voltar, assim. Eu fico zoando essas coisas que eu não gosto de estudar, porque de fato eu não gosto. Mas assim... É importante. Sério, é normal. Sério. Mas é muito importante, sabe? E minha família tinha muito essa vontade de eu estudar. Então, às vezes eu tenho esses planos. Às vezes eu vou pegando poucas matérias, fazendo de pouquinho em pouquinho, para eu conseguir formar um dia. É. Porque é importante, né? Ah, eu acho que seria legal. E outra, é publicidade e propaganda. Vai agregar. É, tem a ver, então. Tipo, eu me formei em administração. Eu acho que agrega super nas coisas que a gente faz. Porque você precisa saber administrar qualquer coisa, entendeu? Administração, acho que é o melhor curso para trabalhar, assim, na nossa área, né? Eu também acho. Eu acho que publicidade não pega muito, não. Porque a parte da publicidade, a gente aprende na marra, fazendo, né? Então, assim... E acho que você aprende... A parte da publicidade que eu falo no nosso ramo. Sim, mas óbvio que a faculdade é incrível. Mas assim, o que eu vejo que eu fiz, até faltando um ano para acabar, eu entendo muito por trás das agências que fecham com a gente. Então, eu entendo que tem toda uma... Tipo, do meu lado não muda muito, né? Na parte que eu sou o final ali, né? A gente entende mais o backstage, né? Exato. Então, eu não... Assim... É que eu não... Vou ser sincera. A Bruna não estudava, ia para o bar, né? Eu não lembro, entendeu? Eu ia para o bar. Eu não fui meio mal. Eu não fui meio mal. Como que era? Cu de burro? Que era isso? Lá no Rio era Guaravita? Pode ser. Guaraviton. Nossa, era tipo um... Nossa, era todo intervalo, gente. Ia para a praia, ia fazer os trabalhos na praia. Não, o Rio era maravilhoso. Eu passei na faculdade na força de Deus, amor. Eu também fui na força de Deus. Sabe aquela música? Foi agarrada com Deus. Graças a Deus, eu tenho muita fé. É, me ajuda demais. Não, quando eu fiz o Odonto. Ah, para passar para... Para passar para o Odonto. Não, mas quando eu passava... Estou falando de semestre também. Ah, de semestre. Sabe a música? A resposta é que eu vivo de milagre. Todo semestre era isso, amor. Vivendo de milagre. Porque eu já trabalhava com a internet. Eu trabalhava na rede TV. Eu era assistente de palco. Aí ia lá, gravava e fazia a publi. Cuidava da pruve. Era um trilhão de coisas ainda. Fazia a faculdade à noite, amor. Não, não tem como. A faculdade gasta muito, 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 muito o nosso tempo. Ah, e aí é o que eu estava falando. Aí, quando eu realmente deixei a faculdade e o teatro e foquei 100% em uma coisa, aí que começou a dar certo mesmo, entendeu? Porque antes eu ficava dividida em tudo e acabava que eu não fazia nada bem feito. É, mas você preferiu focar na sua carreira. Focar 100%. Bom, mas agora eu vou perguntar. Por que que estava saindo coisa de que, tipo, vocês tinham terminado, você e o Kevin? Por que que o povo... Ai, amiga. Eu fico assim, ó. Recebemos informações exclusivas. Quem que manda? Amiga, eu também queria entender quem... Como que o pessoal descobre essas coisas. Mas eu acho que é porque a gente não estava postando muita coisa junto. E só que eu nem sei se é por isso. Porque normalmente mesmo a gente não posta tanto. Porque a minha vida do Kevin é muito diferente, assim, sabe? Eu faço minhas coisas, ele faz as dele. Então, eu também não sei. Porque de fato não terminamos, estamos juntos. Mas assim, eu nem... Eu queria ter falado isso no meu Instagram. Porque sempre que algum casal... Sai notícia que um casal termina, que eu gosto. Eu fico louca pra pessoa aparecer e falar que é mentira. Só que assim, a gente está vivendo uma fase daquela, sabe? Que todo casal passa. Não vou mentir isso, assim. E a gente está precisando de um tempo pra gente recalcular a rota. Pra gente conversar. Pra gente resolver as coisas da melhor forma. E aí, eu não queria abrir os stories e falar, gente, estamos juntos. Pra depois de dois dias falar, não estamos mais. Sabe? Eu acho chato isso. Porque eu e o Kevin, a gente tem muito respeito, amor e consideração, assim, pelos nossos fãs. As pessoas que nos acompanham. Eu acho que o pai ia ficar falando as coisas que não é. Sabe? Aí, quando saiu a notícia, inclusive, o Kevin estava lá em casa. A gente estava meio que dormindo, tirando aquele cochilo de depois do almoço. Aí, minha prima bateu na porta. Aí, eu já acordei meio assustada. Ela olha o celular. Ela tinha me mandado. Aí, o Kevin, o que que foi? Eu falei assim, ah, saiu a notícia que a gente terminou. Aí, ele, agora? Falei, agora eu não sei. Os dois juntos na cama. Exato. Nós dois juntos na cama. Exatamente. Aí, ele falou, amor, eu não sei. Agora vamos terminar. Tá, como é que... Tô brincando. Não, então... Tô brincando. A Buda querendo. Mas eu falei, poxa, a gente tá resolvendo uma situação, aí bota mais energia, sabe? E outras, a galera fica muito preocupada, porque a gente tem muito funk e fica muito preocupado. E a gente não quer causar isso, porque a gente tá numa fase que a gente tá... Cada relacionamento é diferente, né? E a gente tá numa fase que a gente tá tentando resolver as coisas com muita maturidade. E não é nada demais. É simplesmente porque as nossas vidas tá, tipo, muito diferente. Sim. Rotina. Exato. Aí, é uma hora que a gente tá parando pra resolver, mas se Deus quiser, a gente vai se resolver da melhor forma. Tá conversando. Tamo. Conversa tudo. E tamo junto, assim, sabe? E há... Até um aviso que eu queria dar também, tipo, pra galera. Se caso acontecer alguma coisa, vocês vão saber pela nossa boca, sabe? A gente vai chegar e a gente vai falar. Vocês são os seus primeiros a falar, né? Exato. E se a gente não falou ainda é porque não tem nada... Pra falar. Tem por cento definido, exato. Que também é muito disso que eu acho que a galera vê quando são duas pessoas no relacionamento que são, né? Públicas. Da mídia, pública. Elas esperam que fale tudo mesmo. E não é. Às vezes, a gente quer ter esse momento, mas de boa, tal. Não é... Não existe um relacionamento cem por cento perfeito. Não existe. E tem momentos da vida das pessoas que vão mudando. E aí acontece, tipo, dá uma afastada. Vocês não moram juntos. Então, é... Fica melhor aí pra vocês conseguirem, né? Se entender. Porque cada um já tem a sua rotina, já tem a sua casa, a sua cama. Então, é... É tipo assim, é muito difícil pra galera entender por que vocês estão expostos e... Exato. Mas, cara... É uma expectativa que a galera cria, né? Eu acho. É muito mais do que a expectativa que é criada em cima de um relacionamento. Nossa, é muito difícil isso. Às vezes eu tenho que postar com o Júlio pra, tipo, mostrar que... Exato. E eu não posto muito com o Kevin porque eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou muito tímida pra gravar. Tipo, pra eu pegar aqui e fazer um stories, eu fico muito tímida. E o Kevin não é muito de postar stories. Ou ele, pelo menos, tá numa fase que não é muito. E eu entendo a fama dele. E eu penso, gente, se ele não tá postando, eu não vou ficar. Tipo... Mesmo que ele seja meu namorado. Eu não quero, tipo, invadir a privacidade dele. Aí, às vezes, a gente não posta e a galera já fica, já fica. Eu acho que é até por isso também as especulações. Porque a gente não tá postando. Só que também eu fui pra minha cidade. Eu fiquei dez dias lá. E não foi por isso. Foi porque, realmente, eu não passei o Natal lá. Então, eu quis e ia ficar com a minha família. Lógico. E aí, o Kevin tinha os trabalhos dele aqui. Nossa, mas é sempre assim. É só ficar uns dias sem postar. Tá tudo bem? É. Pode ser alguma coisa? No ano novo. O povo tava me mandando mensagem. Apareçam juntos. Porque eu tô achando que vocês não tão... Gente, não. Mas, assim, várias pessoas. Não foi uma, duas. Meu. Aí eu, véi, será que isso é alguma coisa que aconteceu? Tipo, que estranho. É esquisito, né? Mas, tipo, mas até isso. Tipo, vocês, quando vocês receberam a notícia... A gente junto. Vocês estavam juntos. Exatamente. E vocês não estavam postando. Gente, eu vou tirar um cochilo aqui rapidinho. Vou dormir com o Kevin. É que, às vezes, a galera não entende que a gente vive coisa sem postar. Eles acham que a gente só vive aquilo que a gente posta. E na maioria das vezes a gente tá vivendo e não postando. Exatamente. Exato. Por mais que a gente poste o nosso dia inteiro, pode ter certeza que a maioria a gente tá vivendo e não postando. Exatamente. Mas, ah, a gente se ama demais, assim, e a gente tá tentando mesmo, sabe? De forma madura, porque chega uma hora do relacionamento que a gente tem que conversar pra dar certo, né? Assim, enfim. Toda hora e todo relacionamento. Porque relacionamento, a base é conversa, né? Ou você... Não adianta. Se não conversa, não tem relacionamento, gente. Que isso. E é complicado. Por mais que eles não morem juntos, gente, cada relacionamento... Meu Deus do céu. É um relacionamento, gente. Isso é o nome, né? É tempo. Relacionar com outra pessoa. Eu adoro essas coisas. É, gente. Relacionamento é muito complicado. Evitem. Ah, deu. Então, eu não sei se você quer falar, mas estão perguntando sobre a sua bissexualidade. Se você fala de boa. Eu falo de boa. Como é que, tipo... É sobre isso, gente. É, que o pessoal tá perguntando. O pessoal pergunta muito. É porque eu cresci muito agora também no Instagram. Então, muita gente não sabe, né? Eu me relacionei dois anos com uma mulher. E é tranquilo. Eu acho que na vida a gente tem que gostar... Eu, pelo menos. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com quem me faz bem. Independente do gênero. Mas quando você descobriu, assim, tipo, como é que... Eu não sei como é que está certa essa pergunta. Tipo, você sempre teve interesse por pessoas? Então, não. Eu nunca tive interesse, mas aquilo sempre foi uma coisa que me intrigou, sabe? Na minha família tem muitos casais. E aí, aquilo sempre me intrigava de alguma forma. E isso era porque eu não tinha algo bem resolvido dentro de mim, sabe? Até que chegou um ponto que eu comecei a olhar com outros olhos, me interessar. E foi assim, foi uma coisa meio natural, é. Leve. Sim. É porque provavelmente na sua família também era leve, né? Sim. Então, você... Assim, o momento de eu ter que contar, assim, porque, tipo... É difícil, assim, né? Ter que contar. É um negócio meio, tipo... Ainda tem um tabu, né? Eu acho que não tinha que existir isso que tem que contar, essas coisas, sabe? Assim, mas... Foi difícil ter que contar aquela burocracia toda. Você conta que você tá se relacionando. Você não vai... Precisa contar, ah, é um homem, é uma mulher, não. Exato. Entendeu? Você não tem que ser... Você dá ênfase no gênero. Não, independente de quem seja, não deveria ser uma surpresa ou... Não. Exato. Exato. Mas aí foi... É, como é que foi quando você contou? Mas a minha família é muito respeitosa, sabe? Eles acham que o que me faz feliz é isso, entendeu? Uhum. Mas foi difícil no início, óbvio. Eu demorei muito pra poder contar, muito mesmo, 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 assim. Foi muito difícil. E assim, quando eu saí desse relacionamento... Nossa, gente, eu tive que sair do Twitter de tanto hate que eu recebia. Tipo, ah, abandonou o vale. Ah, porque você não era, tipo, lésbica coisíssima nenhuma, não sei o quê. Mas, gente, eu gosto de pessoas. Sabe, tipo... Abandonou o vale? É, porque, tipo... A comunidade. Ah, entendi. Ah, eu tava com medo de usar a palavra errada e... Porque eu fico com medo de falar essas coisas e, às vezes, a galera entender errado. Uhum. Mas, assim, eu gosto de pessoas e eu vou estar com o Kevin faz bem, independente. Tipo, se eu conheci o Kevin um mês depois que eu terminei e me fez bem e foi legal, ok. E isso deve ter levado o hate por depois você ter se relacionado com... Com o homem, exatamente. Exatamente, exatamente. Mas aí, quando você se relacionou com ela, você não... Tipo, não achava que... Eu não sei como é que é isso. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo. Sei lá, tipo, você começou a se relacionar com uma mulher. Aí, você não pensa, tipo, ah, não, eu sou lésbica. Aí, depois, você vira e gosta, tipo, de homem. Aí, você fala, não, sou bi. Como é que é isso? Não, eu acho que por eu estar com uma mulher, mas eu já ter me relacionado com um homem e também achar legal, eu sou bi, porque eu gosto dos dois, entendeu? Tipo, quem é? Eu acho que não deveria ter isso também de classificar, né? É, porque as pessoas também perguntam muito, o que você gosta mais? Tipo, homem ou mulher? Não é assim, sabe? É a pessoa. Tipo, uma pessoa é de um jeito, outra pessoa é de outro. Não tem como especificar o que um gosta mais. Aí, o povo fica perguntando, que diferença que tem namorar um homem e uma mulher? É a diferença da pessoa, né? A diferença do gênero, entendeu? Às vezes, eu até zoio brincar a diferença que tem. É que com mulher, você não tem perigo de engravidar. Aí, eu zoio, mas não é a diferença da pessoa. Sim, sim. Nossa, mas acho que deveria ser um assunto mais... Acho que a gente tá caminhando pra isso, né? Eu acho. Com certeza. Eu acho que já precisa evoluir muito mais. Mas, graças a Deus, a gente já deu muitos passos à frente do que lá atrás, né? Sim. Nossa, eu penso muito que a geração da Bia... Cara, tomara que seja uma geração que... Eu acho que vai ser, né? Eu acho que vai ser, porque são, tipo, os nossos filhos aqui. E a gente já tem uma cabeça muito aberta pra isso. A gente já tem acesso à informação de uma forma muito diferente dos nossos avós, ou dos nossos pais. Então, é outra coisa, né? Sim. Não, eu acho que também... E as próximas vão ter mais e mais. Tipo, cada vez mais a gente convive... Tipo, isso é mais aberto, mais exposto, mais falado. Então, que as crianças não cresçam achando que isso é um tabu, que não pode falar, que tem que se fazer escondido, sabe? Exatamente. Eu acho que... É isso, as pessoas têm que amar, independente do gênero. Exatamente, Bu. Exatamente. Então, é a relação. Exatamente. É a pessoa. É a pessoa. Você tem que estar com alguém que te faz bem, que você gosta da pessoa, independente do que... do gênero. Sim, sim. É isso aí. Deixa eu ver, cadê? Você tem... Desde pequenininha. Você tem irmão, irmã ou a sua filha única? Eu tenho dois irmãos, mais novos. Mais novos? Mais novos. Qual que é a idade? Um de 19 e um de 12. Meu irmão de 19 anos acabou de passar em medicina. Ah, é verdade. Gente, 19 anos. 19 anos passou em medicina. O que eu tava fazendo com ele? Mas ele não vai estar me assistindo, mas tudo bem. Calma, é um de 19 e outro de? Um de 19 e outro de 12. O de 12 é só por parte de pai. Ah, tá. Porque eu ia falar, a diferença é bastante, né? Diferência de idade. Meu pai teve eu e meu irmão Rafael, que é o de 19, que passou em medicina. E aí, depois separou da minha mãe. Aí, ele casou de novo e teve meu outro irmão de 12. Ah, entendi. Cara, é... Gente, 19 anos passar em medicina, tem gente que fica 5 anos fazendo cursinho. Demais, demais. Nossa, é verdade. Agora que eu me toquei. 19 anos, gente. E ele fez cursinho um ano só, então? Ele fez cursinho um ano só. E o terceiro ano ainda online, por causa da pandemia. Ele é muito inteligente, meu irmão. Foi tudo pra ele. Foi tudo pra ele. Aí eu ia perguntar, tá no sangue, assim? Se era boa no colégio? Não, tá no sangue só dele, mas... Ah, não. Não é assim, não. Eu sempre defendo isso. De, ah, inteligência... É porque a minha inteligência veio pra um lado e a dele pro outro, entendeu? Isso que eu ia falar. Todo mundo. Não é que você é burra. Não. Você é inteligente de outras coisas. Eu. Entendeu? Putz. Meus colegas do colégio vão estar lá vendo agora e eles vão estar falando. Nossa, a Gabriela é muito inteligente. Como é que você era no colégio? Amiga, não fala, não. Olá, vai. Eu era Maria Cola, meu apelido. Amiga, eu pegava, era celular. Eu fazia anotação e colocava no final da prova. Não, meus colegas que me salvavam. Só que o negócio é que todos os professores gostavam de mim. O diretor gostava de mim. Então, sempre que dava algum BO, eles me ajudavam, sabe? Eu era só da turma dos meninos. Era eu e os meninos. Aham, turma do fundão. Só a turma do fundão. Eu e os meninos. Aí os meninos aprontavam. Eles falavam, vamos levar a Gabriela junto porque ela ameniza as coisas quando chegar na diretoria. Era desse jeito. Eu era terrível. Não. Mas não tinha uma matéria que você era boa assim? Ah, amiga. Educação física. Nem na educação física. Artes, tá? Artes. Educação física. Não, nem na educação física. No recreio era bem boa, assim. Pra comer. Pra comer. Pra comer era maravilhosa. Podia pedir um negocinho, né? Nossa, eu tô com fome. Eu sempre tô. Amiga, ela é mineira? Pão de queijo? Óbvio. Pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? Eu amo.